O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, negou liminar em habeas corpus proposto em defesa dos prefeitos dos municípios baianos de Porto Seguro, Cláudio Oliveira, e de Onápolis, José Robério Batista de Oliveira. Eles foram afastados dos cargos no início do mês por suspeita de corrupção. Com a decisão, os dois prefeitos que são casados continuam afastados das funções. De acordo com o relator ministro Ribeiro Dantas, não há ilegalidade na decisão do TRF da primeira região, que acolheu os pedidos do Ministério Público Federal de afastar os dois das funções públicas e bloquear os bens do casal. O Ministério Público aponta o casal como integrante de uma quadrilha responsável por fraudar 33 licitações em contratos, que somam mais de 200 milhões de reais em três prefeituras do sul da Bahia. Há o envolvimento deles ainda em regularidades de licitações para o aluguel de veículos, compra de merenda escolar e também de sistemas de informação para a Prefeitura de Porto Seguro e de Onápolis. Aqui no STJ, o casal pediu retorno imediato aos cargos e acesso ao processo com o objetivo de instruir a defesa. Isso ainda vai ser analisado no julgamento de mérito do habeas corpus. O ministro Ribeiro Dantas solicitou informações ao Tribunal de Origem e encaminhou os autos para aparecer do Ministério Público Federal. Após esse parecer, o mérito do pedido será analisado pelos ministros da quinta turma do STJ. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.